Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, esse é o Curta Cena, e hoje é dia de lista da Netflix. Eu separei quatro ótimos filmes, dois que chegaram recentemente, e outros dois escondidos no catálogo, que você precisa conferir quanto antes, então já deixa aquele like logo no começo, e se inscreve no canal, que sério, isso ajuda demais aqui no nosso trabalho, beleza? Sem mais, bora começar! Para abrir a lista de hoje, um filme escondido e bastante realista, chamado Gangues de Londres. Na trama, dois jovens, Timmy e Marco, possuem uma ligação muito forte entre si. Amigos de infância, os dois estudaram na mesma escola e sempre ajudaram um ao outro. Porém, nisso existe um grande problema, cada um deles mora numa região diferente da cidade, e cada uma delas, por sua vez, é comandada por uma gangue. Gangues essas que se consideram simplesmente inimigas mortais? Pois é, agora imagine isso, seu melhor amigo mora justamente no território considerado inimigo. O que você ia fazer nessa situação? O filme não poupa o espectador de cenas viscerais e pesadas, já que o seu propósito é criticar e denunciar essa realidade violenta, que coloca amigo contra amigo, parente contra parente, por motivos banais de rivalidade territorial. Um tema relevante, contado de maneira didática, através de pequenos trechos musicais explicativos. É a nossa primeira dica de hoje. Na sequência, temos um drama familiar, envolvendo a paixão da filha e a obsessão do seu pai. Vai vendo! Em Amor Sem Fim, Jade é uma menina rica, super protegida pelos pais, que não abrem mão de controlar 100% da vida dela. Mas as coisas começam a mudar quando a Jade conhece e se apaixona perdidamente por David, um colega da escola que vive uma realidade totalmente oposta dela. Por levar uma vida humilde, o rapaz não ganha de jeito nenhum aprovação do pai da Jade, interpretado muito bem pelo Bruce Greenwood, que o considera uma companhia inadequada pra sua filha. Aquela coisa, né? Bom, de um lado, uma paixão avassaladora entre dois jovens dispostos a fazer de tudo pra ficar juntos. Do outro lado, a resistência implacável de um pai autoritário. É claro que isso vai render um conflito gigantesco, nesse remake que facilmente supera o filme original no qual foi baseado. Produção chilena, vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional, é hora de falar do emocionante e importantíssimo Uma Mulher Fantástica. Tudo começa quando Marina, vivida pela Daniela Vega, chega à noite no apartamento do seu namorado e ali se depara com uma situação completamente inesperada. É bem no começo do filme que isso vai acontecer, mas eu não vou falar o que é, você vai descobrir depois. Pois bem, após esse acontecimento, a Marina tem a sua vida transformada num verdadeiro inferno, por pessoas que a julgam e a maltratam simplesmente por ela ser quem é. Com o teor artístico, tem cenas horas silenciosas pra demonstrar o vazio, horas frenéticas pra ressaltar o caos que virou a vida daquela mulher. O roteiro tem por essência escancarar e combater preconceitos ainda enraizados na sociedade. Finalizando com o mais conhecido da lista de hoje, inspirado na história de uma das maiores bandas de todos os tempos, e que leva, inclusive, o nome da sua música mais famosa, temos Bohemian Rhapsody. O filme retrata o encontro de Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon pra criação da banda Queen. Passando por altos e baixos da sua carreira, desde as primeiras conquistas e fracassos, até os problemas pessoais graves envolvendo principalmente o Fred Mercury, que aqui tá sendo interpretado por ele, o Rami Malek, vencedor, inclusive, de Oscar por esse papel. E, viu, você não precisa gostar de rock e conhecer o Queen pra assistir esse filme. Ele, aliás, tem como um dos seus objetivos apresentar a história e o legado da banda pra esse público que ainda não conhece. Ótima pedida, chegou agora na Netflix e tá mais do que recomendado. Pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando da Netflix nesses últimos tempos? Estão satisfeitos com esse catálogo ou dá pra melhorar? Ó, eu acho que a Netflix vem pecando na questão dos filmes não originais. Mas eu até entendo o motivo disso. É que surgiu muita concorrência pesada de um tempo pra cá. As grandes produtoras criando seus próprios serviços de streaming, a HBO, a Disney, isso acaba limitando a quantidade de filmes que a Netflix tem permissão de exibir. E a tendência é que, cada vez mais, ela se torne uma plataforma só de produções originais. Enfim, deixa aí nos comentários dica de algum bom filme ou série que você tenha visto na Netflix. Pois, se o conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta a Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.